Estou aqui de frente ao castelo, estou bem protegido, olha o canhão atrás de mim ali, quem se aproximar corre perigo, tem um canhão ali moçada, estamos aqui curtindo essa maravilha, meu amigo Omar, muito bom, muito bom mesmo, que brisa deliciosa, que maravilha, vou mostrar agora para vocês o mar ali, o tanto de surfistas, olha lá pessoal os surfistas, olha o tanto desse pontinho preto ali, tudo é os meninos que gostam de andar por cima da água, olha aí, delícia, maravilha, isso aqui é bom demais, isso aqui recupera qualquer coisa, cura qualquer depressão, qualquer desânimo, qualquer coisa, olha a gaivota vindo ali, passando por nós aqui, boa menina, boa, vai que vai, Olha o pombinho ao lado do canhão, cuidado aí menino, esse trem faz barulho, sorte da bomba, É, continuar o nosso caminho, que delícia,